Atenção! O vídeo a seguir mostra um procedimento de lavagem exclusivo para baralhos de plástico. Não utilize esse procedimento com baralhos de papel. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos. Olá amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um vídeo diferente aqui para vocês. Hoje eu vou mostrar como você pode lavar um baralho de plástico para poker, entendeu? Então, olha só, eu tenho esse baralho velho aqui, é um baralho que é bem legal assim, da Mais EV, né? O pessoal da época saudosista aí, leu muito estudo de mão lá no Mais EV, e eu comprei um fichário e veio esse baralho junto aqui do Mais EV. Tá bom? É bem bonito e tal. E ele tem uma coisa que é bem legal, que ele é da Copaig, logicamente, é o mesmo baralho daquele que a gente está acostumado, esse aqui, do Texas Holden, tá? Mas só que ele é de quatro cores, ó, tá vendo? É de quatro cores. Então, é bem bacana, os nipes são de cores diferentes, cada um tem uma cor, tá? Então, assim, eu não gostaria de jogar fora esse baralho. O que que está acontecendo? Esse baralho, ele está um pouco sujo, assim, as cartas estão, não deslizam mais, estão vendo, ó? Tá? Ele está grudento, ó, ó. Entendeu? Então, o que que eu vou fazer com ele? Eu vou lavar esse baralho, certo? Então, bora comigo, pra gente ver como a gente faz isso. Bom, pessoal, então, estamos aqui com o nosso baralho, tá certo? E nós vamos colocar ele de lado aqui um pouquinho. E eu estou com uma embalagem aqui, de plástico, tá? E a gente vai colocar detergente, detergente de cozinha neutro, tá? Detergente neutro. Então, um pouquinho, uma base, assim, uma base pra encher o fundo do plástico, tá bom? Uma base um pouquinho, um pouquinho mais do que encher o fundo do plástico, tá bom? Não tem aqui um pouquinho, ó. Não sei se dá pra você ver, mas depois você vai colocar água. Dá uma chapalhadinha. Coloca a água até o topo, ok? Aí você pega o baralho e, opa, você pega o baralho e, chum, coloca ela dentro. Simples como a arte de cuspir, tá? Uma coisa que você tem que notar é, assim, eu dou uma mexidinha aqui dentro, tá? Dou uma mexidinha aqui nas cartas. Pra essa solução de água com detergente, ela entrar dentro das cartas, tá? Eu não posso deixar elas todas juntas. Eu tenho que deixar elas separadas, tá? Então, assim, eu dou uma chapalhadinha assim pra entrar a água, tá? E, assim, a cada momento, a cada, sei lá, duas horas, tá? Eu venho aqui, dou mais uma mexida, vou dar uma embaralhada, vou colocar as cartas de novo, porque é bom que essa solução, elas, elas estejam em todas as cartas, tá? Então, esse negócio de colocar as cartas na solução, Então, a intenção é que todas as cartas sejam banhadas por essa solução de água com detergente, porque vai tirar essa gordura, ok? Então, vou colocar mais um pouquinho de água aqui, ok. Vou deixar de molho isso aqui e daqui a pouco a gente volta pra mexer um pouquinho. Ok? Bom, pessoal, conforme eu falei, tá aqui, ó, as cartas estão de molho aqui há já um tempinho, tá? Então, só de você pegar nelas, você percebe que já melhorou, né? Já, já, a textura delas tá bem melhor assim. Claro que aqui tá com detergente, então, não é a mesma coisa, né? Mas, você percebe que tá já melhorando um pouco, tá? Conforme eu tinha falado, você tem que vir aqui e dar uma, dar uma... Uma virada nas cartas, né? Elas tem que... Elas tem que ser todas... É... Banhadas na solução. Então, é legal você ir carta por carta, mexendo, né? Aí... Tem uns que estão... Gordadas e tal... Então... É legal você fazer isso, pega carta por carta e vai mexendo, tá? Isso aí... Evita o acúmulo de gordura entre as cartas, tá? Lembrando que... Depois disso... Que a gente dá uma banhada em todas as cartas... Você vai... Pegar... Olha... Uma cartinha aqui... Isso... Você já... Vai dar uma... Separada já... Separada... Já... Vai entrar certinho... Isso... Para entrar água... A solução de água... E... Detergente... No meio delas, tá? Lembrando pessoal aqui... É... Esse detergente... É... É... Neutro, tá? Tem que ser detergente neutro... Para não ficar com cheiro... E... 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 Não use outra coisa que não seja detergente, tá? Não use sabão em pó, não... Se não... Tira toda a tinta das cartas, tá? Sabão em pó... Ele tem... É bem mais agressivo do que detergente, tá? Tá aqui, ó... Fiz assim com as cartas, tá? Vamos deixar separadinho... Certo? E fazer meleca, né? E é isso... Então... Depois... Eu vou vir aqui pra... Eu vou deixar assim... Do outro lado... Isso... Aí... Daqui algumas horas... De preferência... Deixo do dia pra noite... E... Eu tô fazendo sujeira... Aí... Vamos... Vamos pra próxima fase... Tá bom? Olha só meus amigos... Aí... Já passou de um dia pra outro... Agora eu vou pegar as cartas, ó... Dá... Dá uma viradinha... Certo? Vou fazer a mesma coisa... Dá uma... Uma espumada entre elas... Tá vendo? Pra ficar bem... Pra todas as cartas ficarem com... Essa solução de água e detergente... Tá bom? Vou dar uma... Mais uma... Uma chuchadinha aqui... Mais um pouquinho só... Pra deixar... Elas... Tomarem... Essa água com... Detergente... Ficarem embebidas... Embebidas não... Porque elas não... Não são de... De... Papel, né? Então... Elas são de plástico... Elas são impermeáveis... Tá? Então... É importante que você faça isso com... Baralhos de plástico... Impermeáveis... Não de papel... E de papel não dá pra... Pra nem parar desse jeito... Tá? Então... Vamos deixar aqui... E vamos... Ir... Preparando... A... A... A parte da... Do... Enxágue... Bom... Então... Pessoal... A hora que... Você já... Deixou bastante tempo... As cartas... O baralho... Lá... Na... Solução de água... E detergente... Aí... Nós vamos... Agora... Tirar a água... Tá bom? A água vai sair bem suja... Tá certo? E agora... A gente... Aproveita também... O... A embalagem... Tá? E... O... Chaguar... É... E... 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 A... E... é o seguinte, pegar esta água limpa e fazer a mesma coisa deixa eu colocar mais água fazer a mesma coisa aí vai do outro lado dar mais água um pouquinho para ficar submersa então a gente vai tirar toda esta água com detergente ok aí vamos pegar vamos passar água corrente descartar todas passando os quatro lados espirro um pouco na parede mas não tem problema afinal de contas é só água então passando as cartas na água agora a gente vai para secar secar dá uma dá uma passada nas cartas dos quatro lados para tirar o excesso de água ok se você quiser fazer do outro lado para não desfiar as cartas então é o seu óleo ok então vamos para a secagem aqui então pessoal eu peguei uma toalha velha coloquei em uma mesa para poder secar as cartas ok pessoal aqui eu vou pegar o baralho tá certo e vou colocar carta por carta aqui primeiro virado para cima primeiro virado para cima depois virado para baixo é normal que as cartas grudem porque afinal de contas elas estão molhadas né e o processo que a gente vai fazer é o secagem para as cartas ficarem novinhas de zero bala 2 horas depois 2 horas depois bom pessoal já estamos com as cartas sequinhas tá bom se você tiver em um dia frio eu recomendo você virar para o outro lado tá bom então virar as cartas assim ó para que o a carta seque totalmente como nós estamos gravando em um dia quente de verão então as cartas já secaram ó são todas sequinhas tá então basta recolhê-las está tudo certo tudo sequinho então vamos recolhê-las dá uma olhada totalmente limpa só deslize legal ó tá as cartas não estão mais grudando uma na outra que nem estava antes toda suja tá então é isso valeu se você gostou joinha no vídeo se inscreva no canal valeu gente obrigado e até a próxima e e e